Hoje o assunto é a terceira temporada do ano 8, sim, hoje a gente vai tirar um tempo pra conversar a respeito da próxima temporada que será lançada nesse mês ainda. E sendo sincero, não tinha nada muito chamativo pra essa temporada até semana passada, que foi quando a Ubisoft confirmou novos balanceamentos e novidades pra essa, que pra muitos é a temporada menos interessante do ano. Mas será que é isso mesmo? Antes da gente conferir o que vem por aí, tá rolando um sorteio de 7.500 créditos R6 pros subs lá da Twitch. O resultado será divulgado no dia 29 de agosto, e se você quiser participar e ter a oportunidade de renovar todo o seu guarda-roupa de skins digitais, basta se inscrever lá no nosso canal e torcer. Bem simples, né? Boa sorte! E chegou aquele clássico momento em que a gente conversa da próxima temporada e criamos expectativas que os problemas e bugs sejam solucionados finalmente, né? A próxima temporada tá sendo taxada por muitos como a temporada menos interessante desse ano, justamente pela falta de mapa retrabalhado ou algum destaque realmente bombástico. Mas tem algumas coisas legais acontecendo até, até porque essa vai ser a típica temporada voltada a mudanças de qualidade de vida do jogo. Desde já informações importantes, o nome da nova operação é Heavy Metal, não metal de heavy metal, rock and roll, mas sim de coragem pesada mais ou menos no nosso belo português Tupiniquim. O título já é oficial e a revelação completa acontece agora nesse domingão de Dia dos Pais, dia 13 de agosto, às 3h30 da tarde no horário de Brasília. E claro que a gente vai estar ao vivo lá na Twitch pra acompanhar esse painel de revelação juntinhos, que sim, vai acontecer no off-season mesmo. A Ubisoft já revelou algumas temporadas desse jeito no passado, e graças ao calendário de competição perfeito que eles montaram, a revelação da nova season vai acontecer em formato de transmissão convencional nos canais Ubisoft mesmo. E já que a revelação acontece dia 13, o TTS deve ser estreado dia 14 ou dia 15, o que gera uma possível data de lançamento lá pro dia 29 de agosto em todas as plataformas. Agora falando de conteúdo inédito, o principal destaque da temporada, claro, é o novo operador sul-coreano dessa vez. A ideia é que esse novo operador seja um atacante, que de acordo com a Ubisoft trará a oportunidade perfeita de rolar um destaque maior pra história do Vigil e da Dolkab também. Como bem notado, não temos informações ainda do que esse operador será capaz de fazer. A única informação possível vem com esse teaser que tá relacionado ao seu gadget, mas boa sorte aí pra tentar adivinhar o que possa ser. O meu principal palpite é que a gente possa estar recebendo um operador entre-frager, aquele operador pra trocação de tiro mesmo ou avanços furtivos, o que explicaria o nerf tosco no réu da nuke na última atualização. Eu ainda acho que a gente pode estar prestes a receber uma arma nova primária com esse operador, o que justificaria bastante a falta de conteúdo grande pra essa temporada. Mas por enquanto, nada confirmado, tá sem hype. Além do mais, essa imagem teaser já confirma que o ícone do novo operador terá essa tonalidade alaranjada. Mas é, infelizmente apenas no domingo mesmo descobriremos o que vem a seguir. Porém, vale ressaltar que o histórico de operadores recentes da Ubisoft tá muito bom, então esperemos que eles acertem nesse sul-coreano também. Ah, e teve algumas coisinhas que eu esqueci de colocar no roteiro original. Primeiro que Half Metal pode ser traduzida como ímpeto forte em português. E o Metal, ele não tem um significado muito específico pra gente aqui no português. Mas tem como a gente utilizar o termo resiliência, que é uma característica dada às pessoas que se adaptam rápido a situações difíceis ou de estresse. E se a gente juntar essa interpretação com o fato do novo operador ser conformado como parte da Red Hammer, que é o esquadrão de infantaria, né, de assalto da Rainbow, faz ainda mais sentido a gente imaginar que esse novo atacante possa ser um operador de entry fragger. Sem contar que, além dele, parece que será removido o modo apenas headshot da playlist arcade e será adicionado um novo modo de jogo no lugar, que muitos estão cogitando ser o Legacy. Lembra aquele modo de jogo pra lembrar o Cid Raiz lá de 2015? Pois é, muitos estão achando que possa ser ele agora melhorado, trazendo alguns mapas e operadores antes de serem retrabalhados de volta. Será que pode ser isso? Vamos ter que aguardar pra descobrir, infelizmente. Entrando no tópico de balanceamentos, aqui pode ser o ponto de maiores surpresas pra essa temporada no dia 13. Por ora já sabemos de duas novidades grandiosas, no caso o retrabalho da Frost e o do Grimm. Com a Frost pra começar, como falado aqui no canal, o rework nos capachos vai sim acontecer, porém numa versão diferente daquela vista no TTS Lab que a gente testou, o que quer dizer que ela foi ajustada de forma diferente baseada no feedback que a comunidade deu. E esse rework será lançado não no dia 29 com o lançamento da temporada, mas sim no mid-season da operação lá pro meio de outubro, junto com o evento de Halloween e tudo mais. Porém o princípio aqui ainda é o mesmo, o atacante poderá se levantar e o defensor poderá caçar o atacante pelos rastros de sangue deixados pelo oponente. Bom, o Grimm agora, essa chocou a galera. Era esperado que a Ubisoft fosse lançar a parte 2 das mudanças do rework do Grimm apenas na quarta temporada, e eles chegaram adiantando essas mudanças, olha só. Então agora na terceira temporada o Grimm vai receber os ajustes finais, entre aspas, do seu rework, que pode ser duas coisas. Talvez colmeias que causem dano, como a gente viu no Rengoku recentemente, ou uma forma de counterar os b-bots, como dá pra counterar do cab desligando o celular no efeito da bomba lógica. E sinceramente, em qualquer uma das duas opções eu tô louco pra ver o que vem a seguir. Pra quem acompanha as lives sabe que eu tô apaixonado por essa nova versão bufada do Grimm. Depois dá uma olhada nesse vídeo aí acima nos cards, inclusive, pra você ter uma noção do que é possível agora com esse Grimm. Falando de mapas, tá aqui um dos principais pontos de descontentamento dessa Season. Pra Operação Heavy Metal não teremos nenhum rework de mapa existente ou mapa inédito chegando, infelizmente, o que pode indicar que os devs estão comprometidos a entregar o mapa português em dezembro, no prazo que eles apresentaram no começo do ano. Porém, eu acho que essa história tá muito estranha. Geralmente na terceira temporada a gente tem o evento de Halloween. Existe o mundo em que a Ubisoft reutilize Doctor's Curse mais uma vez, só que pra esse ano eles lançam um mapa novo no lugar daquela versão de parque temático que a gente já conhece há três anos. Isso já aconteceu na Comanda Enforce, que não teve nenhum mapa novo, e chegou um avião inédito pro Rainbow's Magic no mid-season. Então se fosse pra eu chutar, eu acho que o destaque pra mapa ficaria no evento de Halloween desse ano, quem sabe. E tá aqui o outro grande destaque da Heavy Metal. A nova partida rápida 2.0. Após a ranqueada, agora chegou a vez da casual receber mudanças, e de acordo com os devs, a ideia é fazer com que a casual agora seja um ambiente pra quando você estiver pé da vida com a ranqueada, é pra casual que você vai pra aliviar um pouco a tensão. Pelo que parece, eles removeram alguns pontos de frustração da casual, reformularam as partidas pra elas serem mais rápidas, e pelo que parece, novos modos de jogo serão adicionados na casual. Além dos clássicos, proteger área e refém, que são exclusivos somente da casual. E nessa temporada a gente vai receber diversas melhorias no sistema de reputação, que ainda tá em fase beta. Como uma interface nova e alguns ajustes no sistema, como sempre, bem como o novo sistema de condecoração, te permitindo avaliar os seus aliados, dizendo se eles foram bons teammates ou não, o que vai ajudar bastante no algoritmo do sistema de reputação a agir com mais precisão. Outra novidade serão os tutoriais jogáveis, que agora serão reformulados dando a introdução básica a respeito de destruição vertical, dronagem, rapel, reforços e barricadas para os novos jogadores. E ao completar os tutoriais interativos, os jogadores vão desbloquear 10 operadores que eles ainda não tenham, sendo 5 atacantes e 5 defensores, claro. Sem contar que o modo replay agora terá uma opção nova na câmera livre, te permitindo ocultar o HUD, né, a interface pra facilitar a criação de conteúdo. Que foi exatamente o ponto de número 16 daquele vídeo de 30 coisas que eu adicionaria no Rainbow Six Siege. Muito legal saber que pelo menos uma das ideias foi na direção do que os devs já estavam produzindo, né. Quem sabe o restante daquele vídeo não chegue também no futuro. E outra mecânica que tá mais do que confirmada pra Operação Heavy Metal, é o retorno daquela opção de coleta automática do desativador. Ela tinha sido lançada agora na Operação Dread Factor, mas acabou chegando toda bugada e caótica, e os devs optaram em desativar essa mecânica e corrigir pra lançar agora na Operação Heavy Metal. E esperemos que pelo menos agora esteja funcionando devidamente, porque era uma mecânica bem da útil, viu. E isso é o que a gente já sabe oficialmente por enquanto. Como a gente não tem mais os vazamentos pra nos auxiliar, fica meio complicado saber de todas as novidades. Porém, existem algumas novidades que podem chegar tanto na Heavy Metal como na Season 4 em dezembro, como possíveis atualizações na ranqueada pra evitar os smurfs, nova interface no passe de batalha que os devs já tinham prometido entregar, o remapeamento manual dos botões no controle, e quem sabe o modo streamer nos consoles finalmente. Mas de todas essas, eu ainda chutaria que o grande destaque mesmo são os novos balanceamentos que serão feitos. Se essa vai ser ou não uma boa temporada, eu não sei. Se vai ser a mais fraca do ano, muito menos. Mas comenta aí abaixo o que você achou do que você viu até agora, e se isso te deixou animado pra descobrir logo o que vem por aí. Comenta aí abaixo e bora trocar uma ideia sobre a Operação Heavy Metal, fechou? Mas ó, esse vídeo vai ficando por aqui, porém, pegue e compartilhe com a rapaziada pra ajudar o crescimento do canal, pode crer? Eu me chamo Gabriel Sertiqueira, e esse foi mais um vídeo completo do canal pra vocês. Espero poder contar com você por aqui no meu próximo vídeo, e até mais galera, fiquem com Deus. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho